Música Galera, a gente está naquele momento de ansiedade, de expectativa para a nova geração de consoles A gente mal pode esperar pelo Playstation 5, pelo Xbox Project Scarlet A gente mal pode esperar pelos gráficos lindos, pela velocidade que eles vão ter E pelas novas maneiras de jogar videogames que eles vão nos oferecer E é claro, outra coisa que a gente não pode esperar são os games, cara A gente mal pode esperar para testar os novos jogos das nossas franquias prediletas E apesar da gente já esperar alguns jogos específicos dando as caras na nova geração Parece que, de acordo com rumores recentes, a gente já pode esperar o primeiro exclusivo de Playstation 5 sendo lançado Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central E agora eu e o White vamos passar para vocês todas as informações E explicar que jogo é esse que seria o primeiro exclusivo de Playstation 5, cara É isso aí, além disso galera, além desse vazamento, a gente também vai falar com vocês a nossa opinião também Sobre questão de quais jogos a gente acha que também pode sair no Day 1, né Porque eu acho que o Day 1 do console novo é o mais importante, né A galera quer saber, vou comprar o console, o que vai vir, o que vai vir, eu quero saber Então a gente vai debater com vocês e eu gosto de falar de nova geração de consoles porque eu estou ansioso, cara É sempre bom É sempre bom Cara, vamos passar diversas informações e dar a nossa opinião Mas antes disso, eu só te convido a se inscrever, clicar no sininho de notificações aqui do canal Assim você não perde nenhuma novidade da Central Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Pois bem galera, o que está acontecendo é que recentemente a gente tem diversos rumores circulando por toda a internet Desde que seria o primeiro jogo exclusivo de Playstation 5 Ele estaria em desenvolvimento ativo e cara, ele seria nada mais, nada menos que o Playstation All-Stars Battle Royale 2 Ele seria uma sequel para o All-Stars Battle Royale Que foi basicamente um jogo de luta estilo Super Smash Bros, só que na Sony Seria um jogo de luta com diversos personagens icônicos do Playstation Metendo o pau um no outro Então a gente teria o Kratos, Nathan Drake A gente também teria até coisas simples como o Devil May Cry e também Sly Cooper Às vezes nem são só exclusivos Mas personagens marcantes que fizeram história no console do Playstation É, tinha o Dante também, né, que é da Capcom Então tinha outros personagens também, né Exato, então ele seria uma mega coleção de personagens famosos Sempre metendo um porradão um no outro E cara, faz muito tempo que a gente não ouve falar de Playstation All-Stars Battle Royale Só teve basicamente um jogo mesmo Em 2012, né, o lançamento Foi em 2012, faz muito tempo mesmo que a gente não vê uma novidade disso Inclusive ele foi para o Playstation 3 É, geração passada, né, geração passada Não teve nem para o Playstation 4, para vocês terem uma noção E também não fizeram o remaster, né Não atualizaram o PS4, não é mesmo? Entretanto, apesar disso tudo, faria sentido imaginar que a Sony estaria desenvolvendo um game como esse Considerando a quantidade de personagens icônicos que já apareceram na plataforma nos últimos anos A gente tem The Last of Us, a gente tem o novo God of War A gente tem Spider-Man, a gente tem Horizon Zero Dawn Essa última geração foi muito importante para a Sony em questão de jogos exclusivos e personagens marcantes Então faria total sentido eles investirem agora em um novo Playstation All-Stars Battle Royale Para tentar cativar, né, os fãs a entrar nessa vibe de Super Smash Bros Porque, cara, a galera que tem o Nintendo ama, né, o Super Smash Bros E falta um sentimento semelhante, por exemplo, também no Playstation desde o PS3 Então, apesar de tudo, apesar de ser um rumor sem confirmação, galera Para lembrar, nada que é oficial, né, são só rumores Eu acho que seria, na verdade, uma coisa bem plausível Faria total sentido para eles investirem em uma coisa dessas Ainda mais no momento que eles querem firmar a marca Como uma empresa que tem os jogos icônicos Jogos e personagens icônicos, não é mesmo? Sim, e tem gente também que fala que a Sony gosta de copiar Nintendo, né Eu vejo muita gente falando isso Então, por que não, se o Smash Bros faz tanto sucesso no Nintendo Switch atualmente Mano, é um dos jogos mais jogados Eu acho que quem tem Nintendo Switch Se não pensou em comprar Smash, deveria, né A maioria, eu acho que pensa isso É Zelda, é Smash Splatoon nem tanto, mas Mario Odyssey Galera, é jogos icônicos que você que tem Switch tem que comprar E se a Sony faz um jogo de luta nesse estilo? Porque, vamos falar real O que a Sony tem em jogo de luta exclusivo? Nada, né Porque o Mortal Kombat não é O Street Fighter, na verdade, é exclusivo Mas não é da Sony, de fato E se você pegar, por exemplo, a Nintendo tem o Smash E o Xbox tem o Killer Instinct Então, tipo, falta um jogo pra Sony nesse estilo E isso aqui, acho que seria um belo investimento E ainda trazendo pros gráficos de 4K Estourando aí 60 FPS da nova geração, velho Com SSD Mano, se fizer um jogo decente, acho que pode dar certo Porque esse game aqui não fez muito sucesso, na minha opinião Era um jogo, tipo, de geração passada Ele tem o nome Battle Royale, mas não tem Battle Royale nele, né É meio esquisito também isso É só o nome Exato Não tem nada... Pra galera recente agora, né Que acha que Battle Royale... Não, não era 100 pessoas lutando Era lutas mesmo de 2 contra 2 1 versus 1 e tal E... Mas eu acho que é um investimento, assim Que pode acontecer, cara Pode acontecer De fato, eu acho que é uma possibilidade E, cara Considerando que já tem desenvolvedores Com kit de desenvolvimento PlayStation 5 Trabalhando pra produzir games Pro final de 2020 Pode ter certeza que essa poderia ser uma possibilidade Outra coisa Outra parte do rumor Diz que a Capcom Estaria desenvolvendo o game E, cara Você pode pensar que é Uma coisa sem sentido, né Colocar a Capcom Pra desenvolver um game exclusivo Pra Sony Mas você considera que A Capcom já trabalhou Fazendo trabalhos Para outras companhias Fortes em questão de IP Como, por exemplo A Marvel vs Capcom Que é uma franquia bem forte Ela também já desenvolveu Games da franquia Legend of Zelda E... Cara, quando você parar pra pensar A Capcom tem uma proximidade Com a Sony Então não seria loucura Imaginar que a Sony Teria contratado a Capcom Pra fazer esse All-Stars Battle Royale Considerando que ele já tem Experiência com Marvel vs Capcom E todo mundo tem um preço Se a Sony chegar Botar o pau na mesa E falar Ó, vocês vão fazer O jogo Eu vou pagar tanto A Capcom pega, mano Por que não? Sim, até porque O estúdio que cuidou Do primeiro game Que é a Santa Mônica Estão ocupados agora Com o bebê deles Que é o God of War Então, tipo, mano Nunca que os caras Vão deixar de produzir Um novo God of War Pra trampar Em cima de um All-Stars Battle Royale Faria total sentido Contratar a Capcom Pra tal Agora Isso daqui É só um rumor Galera, como eu falei É só um rumor Não tem nada Confirmado aqui A gente fica só Na expectativa, né De lançar esse game E, cara Se for verdade Se for verdade Teríamos um suposto vazamento Da lista de personagens Que vão estar lá, cara Pelo menos no lançamento, né? Sim Os fãs já estão debatendo E, cara Aparentemente Olha só Um usuário da Capcom americana Postou informações confidenciais Desse novo jogo na internet Então, de novo Nada confirmado Mas Este Trabalhador da Capcom Postou uma lista De personagens online Que se dá por Aloy Do Horizon Zero Dawn Chun-Li Do Street Fighter Cloud Do Final Fantasy VII Crash Bandicoot Dante Do Devil May Cry Delsin Roy Do Infamous Ellie Do The Last of Us Hellguest Do Killzone O Jack and Dexter A Jill Do Resident Evil A Cat Do Gravity Rush O clássico Kratos Do God of War Olha só Quem aparecer também A Lara Croft Do Tomb Raider Nathan Drake Do Uncharted Parappa the Rapper Ratchet and Clank Ryu Do Street Fighter O Sackboy Do Little Big Planet O Sir Daniel Fontesky Do Medieval O Solid Snake Do Metal Gear Solid O Spider-Man E também O Spiral The Dragon Com esse elenco aí Já me vendeu Então vamos falar a real A Sony Como eu falei Teve muitos Games marcantes Dessa geração E cara Basicamente Todos eles Estão dando as caras Se essa lista For real Junta Junta os exclusivos Personagens Incônicos de exclusivos Mas De também Multiplataformas Mano Tá vendido Pra mim Tá vendido Fala sério Essa lista Tá muito legal Se tiver um gameplay Decente Um gráfico decente Porque vamos falar a real O último jogo Não era tão bonito assim Tinha umas coisas Bem escrota E se for bonito Tiver um gameplay decente E for bem feito Como os últimos jogos Da Sony Vem sendo feito Tá ok Tá vendido pra mim Pode mandar Day One Que acho que é bem justo Porque assim Vamos falar a real O console Quando lança Se ele lançar Com maior diversidade De jogos Melhor Por exemplo Se lançar Com um jogo De corrida Lançar Com um jogo De luta Lança Um jogo Mundo aberto E um jogo Sei lá Mais linearzinho Mano Já tá perfeito Pra galera Eu acho Sim Mano Sério Ia ser muito legal Ter uma treta Da Lara Croft Com Nathan Drake Pensa que da hora Que ia ser Essa situação E a gente Tá vendo Que personagens Icônicos A gente tá vendo Crash A gente tá vendo A Ellie Do The Last of Us A gente tá vendo O Spider-Man A gente tá vendo Spider-Man Personagens que realmente Tão muito em alta Cara Dante Do Devil May Cry Mano Ia ser muito louco A gente ter uma batalha Desses personagens Assim Então cara Na boa Não dá pra gente Falar se isso daqui É verdade São só supostos Humores Mas cara Se for verdade Se for Meu amigo Ia ser muito louco Ia ser muito Muito da hora E lembrando Seria um game De lançamento Do Playstation 5 Lançou o Playstation 5 Lançou esse jogo Então você já começa bem Começando a geração bem E tu acha que esse jogo Chegaria junto com o que? Eu acho que Pelos rumores Pelas datas aí Eu não sei se O The Last of Us Vai ser Provavelmente Também vai ser Day One Do Playstation 5 Porque eles podem Lançar um cross-gen Tanto pro Play 4 Como pro Play 5 Mas eu acho que Eles devem Lançar no mesmo dia Pra dar aquele impacto Porque tá todo mundo Esperando o jogo Eu acho que a Sony Não é burra o suficiente De lançar antes O The Last of Us Part 2 Então eu acho que Pode sair esse jogo Já que eles estão falando De vazamentos De personagens The Last of Us Part 2 Talvez o Tushima Lá também Saia junto E aí você vai ter o que? Um jogo de história Um jogo ali de Samurai De basicamente É história também Mas é mais focada No combate Tem um jogo De luta De fato Só falta eles Anunciarem Um Gran Turismo novo Acho que já tá bom É o que eu ia falar Cara Se anunciarem o novo Gran Turismo Lançando Day 1 Pro Playstation 5 Tá feito Ele já tem alguns Mas lança no decente Porque o Forza Ultimamente Pelo amor de Deus Tá dando um pau No Gran Turismo Os últimos Não tem comparação Não tem comparação Mas olha É aquela coisa O suposto lançamento Do Playstation 5 Seria pra o final De 2020 Então se isso for verdade A gente ainda tem Um ano inteiro De anúncios De games Que podem estar sendo Feitos pela Sony Por meio Do Station of Play E cara Por meio desses anúncios A gente pode esperar Que talvez novos games Cheguem e deem as caras No lançamento oficial Do Playstation 5 Mas Como você falou né cara Pelo que a gente sabe Até hoje Até agora Eu acho que De fato Concordo com você O correto seria Lançar The Last of Us Part 2 No Day 1 Do PS5 Junto com Ghost of Tsushima E também O anúncio De um novo Gran Turismo Né Agora Fica aquela questão Essas são as nossas Opiniões Mas o que você Que tá assistindo esse vídeo Pensa disso Quais são os jogos Que você acredita Que vão dar as caras No lançamento do Playstation 5 Você acredita Que esse Playstation All Stars Battle Royale 2 Isso realmente está acontecendo Você acredita Que esses vazamentos E esses rumores São verdadeiros Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater A gente quer saber O que vocês estão pensando Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu